Agora vamos para o bairro e cantamos o Little Dunkey. Esta é uma música que costumamos cantar com as crianças Antonietas. Então vamos ouvir o Little Dunkey. Um Jumentinho. Lembra a vó? Este é o som, a música que as crianças costumavam cantar no Natal. Maurício, André, um Jumentinho. Um Jumentinho, plop, 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 vai pela noite fria. Vai de macinho, plop, 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 que entra numa estrevaria. Plim, 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 plom, 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 linda noite de Natal. Um Jumentinho, plop, 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 entra numa estrevaria. Um Jumentinho, plop, 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 vai pela noite fria. Enfim Maria Sobre a vó... Ilum, plom, 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 plop, Romania. Jovem Maria, vão dormir na Estremaria Dentro da noite, um jogo vai se ouvindo Na Estremaria, nhe, 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 nhe Nasce um nenenzinho lindo Vem, 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 vão, 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 vão Linda noite de Natal Na Estremaria, nhe, 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 nhe Nasce um nenenzinho lindo Vá, pra, 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 pra Vamos ouvir a história O nenenzinho, pra, pra, pra É Jesus, o Rei da Glória Vem, 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 vão, 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 vão Vem, 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 vão, vão, vão Vem, 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 vão, vão, vão Linda noite de Natal O nenenzinho, pra, 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 pra É Jesus, o Rei da Glória É Jesus, o Rei da Glória É Jesus, o Rei da Glória Vadim, vem, 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 vão, gente DEN